E fala galera do canal VamosAndroid Dessa vez trazendo pra vocês mais um vídeo E dessa vez aqui Hopeless Land Pra quem se lembra desse game Trazendo aqui mais uma vez pra vocês Então vamos ver onde a gente vai cair mais ou menos Aqui cair nesse tal de aeroporto E vamos que vamos Pulei E vamos lá Quando tiver chegando na perto a gente volta E eu estamos caindo aqui Vamos tentar cair nesse prédio aqui Tem uma arma ali Tem uma arma aqui Beleza Já tem passo aqui também E aí E aí E aí E aí Morto E aí E aí E aí Vou levar um aqui e já ele. Aqui, aqui. Vamos para cima, vamos para cima, vamos para cima. Pega aí. Caiu. Troca de arma. Tem alguém aqui ainda. Acho que tem alguém ali, Deltra. Muita porra, é o bug, mano. Caralho! Caralho, mano. Peguei a mochilinha deles. Acho que era cheio de coisa, ó. Vai dando tudo deles também. Vai ficar de boa. Show! Vai apertar por aqui. Olha a mochilinha, passou lá atrás, ó. Olha o motor, passou lá atrás, ó. Tomou, tomou tiro aí. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue pegar ele ainda. Caralho, que susto, mano. O carinho da moto vai voltar. É... Tem uma cara aqui, mano. Vou pegar a jogada daqui. Ah, mano. Um parque? Um parque? Nossa, é o parque? O Zona de Bomba tá caindo Tem nenhuma mira melhor O Zona de Bomba tá caindo O Zona de Bomba tá caindo É melhor avançar meu parceiro tá metendo bala O Zona de Bomba tá caindo 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 Tá lá em cima O Zona de Bomba tá caindo Tá aí mano Tá de 12 O Zona de Bomba O Zona de Bomba O Zona de Bomba tá caindo O Zona de Bomba tá caindo O Zona de Bomba tá caindo Deitei, deitei, porra, levei, filho da puta, eu vou pegar o helicóptero dele, bora, bora, cadê meu helicóptero? Vou cair, vou descer, vou descer, acabou a gasola, acabou a gasola, bora, vou picar aqui, parou, parou, parou. Esse é o fulpinho kick? Caralho da puta, tá longe pra caralho. Feito na mesa, feito na mesa. Nível, nível, se escondia. Toma mais uma, na cara. Aparece? Aparece? Miserável. Toma mais uma, porra, levei. Mano, no cu aqui, o negócio de bolha de tropa é sinistro pra acertar. Conseguimos, conseguimos. Fudeu agora, tem que torcer pra não tomar bomba na cara. Corre, vai ser, corre. Corre, corre pra não ser acertado. Fichou a sif já. Vamo no lute dele, só de sacanagem. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Tritira hora, frete lá. Filho da puta. Vamo pra caralho pra acertar. Tá rolando, vou atropelar ele. Toma, toma mais um. Vamos lá, ele vai descer, ó. Vamo por aqui, dá mais certinho aqui, ó. Tem tiro daqui de cima. Quero pegar esse maluco que tá aqui, ó. Ai, tô tomando. Tô tomando sei de onde. Corre, 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 corre. Pula, 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 pula e corre. Pula e corre. Vai. Baixa. Deixa eu ver se eu tenho kitzinho aqui. Tô no limite da safe. Acho que ela tá aqui, ó. Ó o malu, para de ir, ó. Tomou. Morto, morto, morto. Bora pra safe agora. Bora pra safe. Ainda tem nego aqui em cima. Vou tomar mais um. Um bagulhinho. A safe tá vindo, mano. Fudeu. Bora, 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 bora. Tem tiradeira de carro, acho. Vou por aqui, ó. Ó. Ó, car achei. Mort, morto. Boar, 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 boar. Vamos, 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 vamos. Tá porra, tem tiro aqui. Vai pra cima, vai. Tiro de trocação de tirada em cima. Deixa eu dar uma risada no olho aqui. Não tem nada. Cadê eles? Cadê eles? Tiro de trocação de tiro. Vai em cima não. Trás do muro. Vamos pela pedra que a gente se dá bem aqui. Três ó. A trocação tá pica ali em cima. Vamos embora, vamos, 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 vamos. Abaixa aí, vamos. Tá, cara, pega. Tá porra. Tá aqui pertinho, cara. Tá aqui pertinho, ó. Morto, morto. Tem um caído ali. Tem um cara aí aqui. Morto, morto. Ganho? Porra, ganhei, mané. Digi, digi. Caiu o servidor, mas eu ganhei. Vai ser importante. Então, galera, espero que vocês tenham gostado do fundo do coração dessa gameplayzinha aí. De Hopeless Land. Fortalece no like. Tamo junto. Fica com Deus aí. Falou. Tchau. Tchau.